O calendário de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores de 2018 foi divulgado nesta terça-feira pela Secretaria da Fazenda. Quem optar pela quitação antecipada até 2 de janeiro pode alcançar um desconto de até 24,73% sobre o valor do imposto, somando as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. A estimativa total do IPVA 2018 é algo em torno de 2,6 bilhões de reais. Por disposição constitucional, 50% desses recursos pertence aos municípios. Eles são repassados a cada um no momento em que é efetuada a arrecadação, sem qualquer interferência da receita estadual, sem qualquer interferência da Secretaria da Fazenda na distribuição desses valores. Os recursos arrecadados para o Estado vão ser pagos, como todos os impostos são, no custeio e no pagamento das mais diversas despesas do Estado, até porque não podem, por previsão constitucional, não pode haver uma vinculação de despesa a cada um dos impostos que são arrecadados. Com certeza é um montante de recursos importantes que devem ingressar a grande maioria nos quatro primeiros meses do ano, de 2018, e vêm contribuir, como em todos os anos contribuem, para que o Estado possa fazer frente a essas despesas do primeiro semestre com um pouco melhor de tranquilidade do que nos meses em que não há esse importante recurso. Neste ano, a novidade é o encaminhamento de correspondências referentes ao IPVA que ocorre exclusivamente por e-mail ou aplicativo. Este ano nós não vamos enviar as cartas fisicamente, em função da economia, o Estado vem fazendo uma série de medidas de modernização, em especial pela ampla presença hoje dos smartphones, da disponibilização de apps, tanto para Android quanto para iOS, do IPVA do Rio Grande do Sul, e também da possibilidade das pessoas consultarem ou até receberem por e-mail a sua cartinha, antes física, receberem por e-mail cadastrando o e-mail no site do ipva.rs.gov.br, na aba de serviços, existe então lá, é feita uma confirmação de dados, as pessoas podem cadastrar e receber as informações por e-mail. Música